Pessoal, não só a gente, como também, escutam só, os parceirinhos estão meio doidos pela chegada da primavera. Estão o maior do canto aqui, começando a cantar cedo, cedo, às 7 da manhã, e isso leva a gente junto, né? Pois é, gente, vou falar sobre o ano de 2020 e que foi um ano péssimo para a indústria alemã. Logicamente, para a indústria mundial, em partes também. Mas, hoje vou apresentar vários dados, também vou falar da Lufthansa, setores da economia, né? Também como da Lufthansa e também sobre a Airbus, certo? Então, para vocês poderem ver que estrago que nós tivemos ano passado. A produção industrial na Alemanha caiu significativamente no ano passado devido a ponto, 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 em queda de 10,8% de acordo com o Departamento Federal de Estatísticas. Os setores individuais foram atingidos de forma dura. Devido ao pesado fardo do bloqueio relacionado a ponto, 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 a indústria alemã produziu 10,8% menos em 2020. O contatempo mais difícil veio em abril, com uma queda de 29,7% em relação ao ano anterior. A indústria automotiva, o setor industrial mais importante da Alemanha, sofreu com o bloqueio. Produziu 25% a menos do que no ano de 2019. Aqui também, abril foi um período difícil. Em comparação com o mês do ano passado, 2019, foi de uma queda de 84,3%. As vendas de estabelecimentos industriais envolvidos na fabricação de veículos motorizados e peças de veículos motorizados caíram 17,8%. Infelizmente, agora nos fundos a gente escuta uma, como é que a gente diz, uma cera? Eles cortando madeira já para o próximo inverno, arrumando tudo já de novo, quando começa a bater o sol. Então, por isso a gente escuta a cera ali nos fundos. Mas isso são os vídeos do Caio, né? Já que eu não faço dentro de casa, eu mudo de ambiente, fora, sentado fora na veranda, ou um Tavix, como a gente diz, caminhando. Então, no meio disso também pode ter barulhos diferentes. Empresas de vestuário e empresas produtoras de calçados e artigos de coro sofreram perdas de 20% e 17,6% respectivamente. Na engenharia mecânica, o valor da produção foi 13,8% menor do que no ano anterior. As vendas caíram 13,7% abaixo do nível de 2019. No total, a receita foi de 217,4 bilhões de euros. Isso correspondeu a 13% do total de vendas de todas as empresas industriais na Alemanha. As empresas de produção e processamento de metais produziram 13,3% menos do que no ano de 2019. A produção na indústria de alimentos e razão animal e a indústria química caiu comparativamente pouco. 2008 e 1,8% respectivamente. A única indústria em que a produção aumentou foi a indústria da madeira, observou o escritor de estatísticas. A fabricação de produtos de madeira, Vime, esta área de cotiça, excluindo móveis, aumentou em 3,1%. E agora nós vamos direto com o efeito que fez para a nossa companhia aérea Lufthansa, uma das mais conhecidas do mundo. E como ela foi atingida, quem acompanha as notícias aqui da Alemanha, quem acompanha aqui o canal, sabe que a Lufthansa ano passado recebeu um apoio de praticamente 10 bilhões de euros do povo. Do povo, né? Porque, na verdade, o governo deu o apoio, mas nós vamos pagar, né? E, mesmo assim, vou falar sobre o estrago, né? A crise na aviação pode mudar o setor a longo prazo. O CEO da Lufthansa não espera um retorno aos níveis pré-crise, quer dizer, antes de 2020, por mais 5 anos, gente. Claro que ele também não sabe de tudo, né? Mas se ele já fala isso oficialmente, então vocês sabem como a situação está péssima. A frota da companhia aérea está, portanto, ficando menor e mudando. Nas próximas semanas, diz ele, haverá, portanto, um número muito fraco de passageiros. E, mesmo a partir do verão, ele espera apenas 40% a 60% do nível pré-crise. Em dezembro do ano passado, 2020, o número de passageiros era de apenas 10% em comparação com 2019. Pensam bem, 10%. Isso quebra tudo, né, gente? O tráfico global de passageiros caiu em cerca de 2 terços, o declínio mais acentuado da história da aviação. Nós temos mais de 100 anos de história, né? E o tráfico caindo 2 terços, gente. Sabe o que significa isso? Esse setor está quebrado, né? Portanto, há muito a ser dito por precisar de menos aeronaves no futuro. O esporte também quer usar a crise para tornar o grupo Lufthansa, apoiado pelo Estado, já falei para vocês, mais sustentável. A frota diminuirá de cerca de 800 para 650 aeronaves. Entretanto, a Lufthansa está tentando realocar algumas de suas encomendas de aeronaves com a Boeing e a Airbus, para tipos menores. Claro, eles fecharam contratos na espera que o mercado ia crescer. E agora, com essa queda completa, eles tentam mudar os contratos para, então, pegar aeronaves menores. Porque sabem que nos próximos anos, provavelmente não vai precisar mais de máquinas tão grandes. A Lufthansa já havia acelerado os cortes de emprego, como sempre, né, gente? Nós somos os primeiros que sofrem. Com parte de suas medidas mais rigorosas de austeridade. Cerca de cada cinco, um foi cortado até o final do ano passado, 2020. Então, 20% dos empregados já foram cortados até no final do ano passado. Outros, escutam bem, outros 10 mil empregados deverão ser cortados no ano corrente. E tudo isso acontece mesmo com a ajuda do governo. O governo agora tem uma participação de mais de 20% na Lufthansa. E é aquele que também faz com que vamos ter mais desemprego. A queda do tráfico aéreo está deixando cicatrizes profundas no grupo aeroespacial europeu. A receita está caindo e o resultado final é uma perda de bilhões. O último ano comercial, o maior fabricante mundial de aeronaves Airbus, atualmente à frente da Boeing, registrou um prejuízo de bilhões. O resultado final é uma perda total de 1,13 bilhões de euros no ano de 2020. O pano de fundo disso é a crise no tráfico aéreo, que não deixa os fabricantes de aeronaves em columes. Os pedidos recebidos caíram 59% para 33,3 bilhões de euros. As companhias aéreas encomendaram apenas 268 aeronaves comerciais. No ano anterior, pensam bem, havia cerca de 500 a mais, quer dizer, no ano de 2019, tinha mais de 750 aeronaves encomendadas. O mundo é um só, mas aí vocês podem ver como nos outros anos o movimento tinha aumentado. E agora, então, deu uma queda de praticamente 60%, uma queda drástica, né? Para 2021, o chefe da Airbus tem como objetivo a entrega de um número de aeronaves semelhante ao de 2020. Quer dizer, também na faixa de 250 por aí, né? Agora, sobre ninguém fala, é que o setor de armas, peças por tanques, etc., que a Airbus também constrói, caiu apenas 4%. Então, vocês podem ver, tudo quebrando, mas o setor que é mais perigoso, que deixa o mundo, ao meu ver, cada vez mais instável, continua a não perder. Pois é, gente, para vocês, um grande abraço, legal que vocês estão aqui, desejam um ótimo dia. Até no próximo vídeo.